Depois de quase destruírem sua casa por terem aberto uma caixa misteriosa, dois irmãos invocam um gato gigante bizarro, e agora precisam se unir pra fazer tudo voltar ao normal. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nody Hat, e hoje nós recapitularemos a história do filme O Gato, de 2003. Então preparem-se, é hora do recap! Em um vale entre as montanhas, existe uma bela cidade chamada Anvil. Nesse lugar, as casas, as lojas e até as pessoas são coloridas, alegres e um pouco estranhas. É nessa cidade que mora uma jovem e esforçada mãe solteira chamada Joanne. Ela trabalha em uma imobiliária que pertence ao Sr. Humber Flube, um homem obcecado por higiene. Em uma manhã, o chefe convoca a todos para apresentar o novo funcionário da empresa, porém o demente tenta cumprimentá-lo sem ter lavado as mãos antes, e é demitido na mesma hora. Depois desse incidente, o Sr. Humber Flube avisa os seus funcionários que o encontro da empresa para atrair novos clientes será na casa de Joanne. Porém, ele alerta que se houver qualquer sujeira ou bagunça na casa, ela também será demitida. Horas depois, na casa de Joanne, seus filhos Conrad e Sally brincam na sala, até que o garoto tem uma ideia. Ele vai até a cozinha, tira tudo o que encontra dos armários, e cria um traje protetor com comida, panos e bonecos. Depois disso, o garoto sobe a escada da sala e se prepara para surfar por ela com uma bandeja. Mesmo com os avisos da irmã de que isso não é uma boa ideia, Conrad desce com tudo pela escada, no mesmo instante em que sua mãe chega em casa. Por sorte, ela consegue desviar enquanto o garoto voa com tudo para fora da casa e bate direto em um carro. Felizmente, Conrad não se feriu, mas deixou uma grande bagunça pela casa e o seu cachorro Nevins foge pela rua. O garoto tenta se explicar, mas sua mãe está furiosa por causa da sujeira que ele deixou, justamente no dia em que seu chefe virá para sua casa. Porém, ela logo se acalma quando aparece na porta o seu namorado Larry. Ele traz Nevins de volta, o que deixa Joanne e Sally muito felizes. No entanto, Conrad não gosta nem um pouco do sujeito, e ao que parece, o namorado da sua mãe também não suporta o garoto. Para piorar, Larry tenta convencer Joanne a matricular Conrad em uma escola militar. Ele diz que o garoto aprenderá a ter educação e disciplina, mas o real interesse do sujeito é que Conrad estará bem longe dali. Joanne não tem certeza se quer isso para o seu filho, e antes que a conversa continue, ela vai atender uma ligação. Nesse momento, Conrad enfrenta Larry, mas o homem diz que vai se casar com a mãe dele, e que muito em breve, o garoto não estará mais por perto. Porém, ao perceber que Joanne voltou, Larry logo finge ser um homem bondoso com o menino. Ele então se despede de todos e vai embora para uma reunião de trabalho. Minutos depois, o entregador bate a porta e deixa os salgados e encomendados para a festa, mas antes que Joanne possa organizar tudo, ela recebe uma ligação do seu chefe, que pede para ela voltar ao trabalho. Preocupada por ter que deixar os seus filhos sozinhos, ela chama uma babá para cuidar deles. Depois que a mulher chega, Joanne passa as regras para os filhos, sobretudo de não bagunçar a sala de estar, senão os dois ficarão de castigo. Mesmo assim, Conrad continua rebelde, e pergunta para a mãe se o tal castigo é ser levado para a escola militar. Antes que ela possa se explicar, o garoto diz que preferia ter outra mãe, e Joanne responde da mesma forma. Os dois ficam magoados com essa conversa, mas Joanne precisa voltar ao trabalho. Depois que ela vai embora, Larry, que estava prestes a ir a tal reunião, ao invés disso, volta apressado para sua casa. Conrad vê tudo pela janela, e acha a atitude de Larry suspeita, mas sua babá o chama para ver televisão. Segundos depois, a velha desmaia de sono, e os garotos ficam sozinhos, e sem poder sair de casa, pois uma forte chuva começa a cair. De repente, os irmãos escutam um barulho estranho vindo do quarto. Os dois vão investigar, e Conrad é puxado para dentro, o que deixa sua irmã assustada, mas era só uma brincadeira do garoto. Entretanto, nesse mesmo instante, aparece diante deles um gato falante enorme, que usa uma gravata borboleta e um chapéu listrado. Os garotos gritam de pavor e fogem pela casa. Eles chegam até um armário e se escondem lá, só que o gato, magicamente, aparece bem atrás deles. Os irmãos correm de novo até o quarto da mãe, e vão para debaixo da cama. Mais uma vez, o gato aparece ao lado deles, mas antes que eles possam fugir, ele tenta acalmá-los. O felino se apresenta como o gato da cartola, e diz que está ali para oferecer aos garotos toda a diversão que eles desejarem. Apesar de um tanto maluco, o tal gato demonstra ter grandes poderes, sendo capaz de deslizar facilmente da escada com uma bandeja. Ele desce até a sala e lá encontra a babá, que dorme profundamente. Para que ela não atrapalhe a diversão, o gato pendura a velha em um cabide, e a deixa presa no armário. Em seguida, ele faz um teste nos dois irmãos, com uma máquina capaz de medir os seus comportamentos. Graças a essa máquina, ele descobre que Sally é obcecada em controlar tudo, enquanto Conrad é muito desobediente. O gato decide mudar isso, mas de repente um peixe no aquário começa a falar, e diz que os garotos não devem seguir os conselhos dele. Apesar disso, o bichano bugado ignora o peixe, e faz uma apresentação musical sobre o que é diversão. Sally e Conrad ficam impressionados, e decidem aprender com ele a se divertir de verdade. O gato aceita a proposta, e então apresenta um contrato de compromisso aos garotos, que mesmo contra os avisos do peixe, assinam o documento. Com os papéis assinados, a primeira ideia do gato é pular no sofá da sala. Sally diz que sua mãe os proibiu de entrarem na sala de estar, muito menos de mexer em seu precioso sofá. O gato insiste que eles precisam se divertir, mas antes, fazem uma checagem completa no móvel, pra ver se ele está em boas condições. Depois de tudo em ordem, o gato começa a saltar entre um sofá e outro da sala, e Conrad decide fazer o mesmo. Sally fica em dúvida, e o peixe tenta convencê-la a não desobedecer a sua mãe, mas o gato pega desprevenido, e o joga direto na privada. Sem ele pra atrapalhar a diversão, Sally também resolve entrar na brincadeira, e todos começam a pular e fazer a maior bagunça no sofá. Porém, segundos depois, Larry aparece, e vê a brincadeira dos irmãos, exceto o gato, que sumiu misteriosamente. Sally tenta disfarçar, mas o sujeito debocha da garota, e ainda vai encher a barriga com comida e bebida da casa. De repente, Larry começa a espirrar muito, ele desconfia que tem gatos por perto, já que ele é alérgico, e vai embora, sem notar que o gato de cartola estava bem atrás dele. Sem o sujeito pra atrapalhar, o trio volta para o seu dia de diversão. Sally diz que gosta de fazer bolinhos, então o gato decide fazer exatamente isso. Segundos depois, o gato transporta os dois irmãos para a plateia de um programa de televisão. Nele, o animal e sua assistente começam a fazer a receita de bolinhos, com todo tipo de ingrediente imaginável. Depois de preparados, a criatura leva os bolinhos para o forno, e aguarda eles ficarem prontos. No entanto, ele e sua assistente começam a discutir, e em um momento de raiva, o gato corta a própria cauda com a faca. O programa é interrompido para o bichano fazer um curativo, porém, sem que ele perceba, começa a sair muita fumaça do fogão. Logo em seguida, o forno explode e solta a meleca pra todo lado. Felizmente, o gato usa seu guarda-chuva pra impedir que os irmãos se sujem. Mas a cozinha inteira fica um desastre. Ao ver isso, Célia ameaça o felino de limpar toda a casa, antes que sua mãe chegue. Ele obedece, porém, ao invés de um pano, o gato usa o vestido novo da mãe dos garotos pra limpar as paredes. Ao ver isso, os irmãos ficam furiosos com a brincadeira do gato. Ao mesmo tempo, o peixe reaparece e volta a dizer que o gato só vai trazer problemas. Mesmo assim, o felino promete que vai resolver tudo e traz de fora da casa uma caixa misteriosa. De dentro dela, saem duas criaturas bizarras, chamadas Coisa 1 e Coisa 2. Mesmo com essas coisas tendo saído da caixa, ela continua a tremer, o que deixa Conrad curioso. O garoto tenta abri-la, mas o gato de cartola o proíbe e ainda coloca um cadeado em forma de caranguejo pra trancá-la. Depois disso, o bichano pede que Coisa 1 e 2 arrumem a casa toda. Em vez disso, eles espalham a meleca dos bolinhos pra todo lado, sujando ainda mais as paredes e o sofá da sala. Ao ver os dois bagunçarem tudo, Conrad corre até o armário e pega duas redes. Ele entrega uma à Sally e os dois tentam capturar os coisas. O problema é que eles são muito habilidosos e conseguem escapar das redes com saltos e piruetas. E pra piorar, eles começam a destruir a casa inteira. As criaturas derrubam as cortinas, quebram os móveis e causam o caos total. Até mesmo a babá é vítima desses dementes que descem a escada usando a velha como prancha de surf. Enquanto isso, Conrad desiste de capturar os coisas e vai tentar abrir o cadeado da caixa misteriosa. Ao tentar abrir, o cadeado toma vida e se agarra a coleira de Nevins, que tenta se soltar, mas não consegue. A bagunça continua pela casa, mas o gato dá uma dica aos garotos. Os coisas fazem exatamente o contrário do que as pessoas mandam eles fazerem. Sally logo percebe que isso não é muito diferente da maneira como Conrad se comporta e os dois tentam usar essa informação ao seu favor. Porém, já é tarde demais e os coisas arremessam Nevins pela janela. Por sorte, o cachorro não se machuca, porém volta a fugir pela rua. Os irmãos querem ir atrás de Nevins, mas neste momento, o gato percebe que a caixa misteriosa está sem o cadeado. Conrad diz que foi ele que abriu e que o cadeado ficou preso na coleira do cachorro. O felino então avisa que se eles não fecharem a caixa o quanto antes, coisas terríveis vão acontecer. Sem outra escolha, os irmãos e o gato decidem trazer Nevins de volta, junto com o cadeado. Porém, antes precisam deixar algo pesado em cima da caixa para ela não abrir e então decidem usar a babá como peso. Minutos depois, dentro da casa de Larry, é revelado que todo o jeito galã e bem vestido do empresário é uma farsa. Ele é um vigarista barrigudo que usa dentadura e todos os móveis da sua casa estão sendo levados por falta de pagamento. No entanto, ele vê da janela que Nevins escapou e então planeja dizer isso a Joan para que ela enfim mande Conrad para a escola militar. Enquanto isso, os irmãos e o gato encontram um cachorro na casa vizinha. O felino tenta saltar a cerca baixa, mas mesmo assim não consegue e os irmãos o ajudam a passar por cima. Depois disso, o gato tenta convencer Nevins a voltar, mas o cachorro fica com medo e foge mais uma vez. O trio continua a procurar por Nevins em outra casa do bairro, até que de repente, várias crianças saem para brincar no jardim. Lá elas brincam de quem vai acertar o boneco pendurado na árvore e ganhar os doces dentro dele. Porém, elas confundem o gato de cartola com o tal boneco e começam a bater nele com um taco de beisebol. Por fim, um garoto forte aparece e bate com o taco no ponto fraco do gato que grita de dor. Para salvá-lo, Conrad pega os doces do boneco de festa verdadeiro e joga para as crianças pegarem. Nesse instante, o gato tenta se vingar do garoto que o acertou, mas os irmãos o impedem e eles voltam a procurar por Nevins. Enquanto isso, Joan liga pelo telefone para saber se seus filhos estão bem. Nesse instante, a babá acorda e diz que está tudo normal na casa, mas na verdade, ela está sendo controlada pelos coisas, como se fosse uma marionete. Infelizmente, quando a babá se levantou, a caixa se abriu e de dentro dela saiu uma gosma roxa que se espalha pela casa. Minutos depois, o gato e os irmãos enfim encontram Nevins do outro lado da rua, mas Larry logo aparece e leva o cachorro em seu carro. Eles pensam que tudo está perdido e que sua mãe irá castigá-los quando souber o que aconteceu, mas o gato tem outro plano. Ele traz o seu carro ultra avançado e os três vão atrás de Larry. No meio da estrada, o vilão dirige normalmente até que Nevins faz as suas necessidades no banco do passageiro. O sujeito se enfurece e por causa disso, não percebe que Conrad, Sally e o gato estão bem na sua cola. Os dois carros seguem pela estrada até que na frente deles, o semáforo mostra o sinal vermelho. Infelizmente, o gato de cartola é um péssimo motorista e atravessa no sinal, o que por pouco não faz eles baterem com os carros que passavam. Conrad dá uma bronca no gato que, em resposta, entrega o volante ao garoto. Pra surpresa de todos, ele sabe dirigir muito bem e parte em alta velocidade. Porém, Sally também pede pra dirigir e o gato cria volantes pra todo mundo. Como era de se esperar, o carro perde o controle e sai desgovernado em direção à cidade. Ao chegarem lá, o gato arranca sem querer o freio do carro que continua a ir em alta velocidade. Eles tentam parar de todo jeito, só que na frente deles, um caminhão vem em sua direção. Eles conseguem desviar, mas batem em uma fonte e o carro é todo destruído. A situação só piora quando Larry chega na imobiliária pra mostrar a Joan que o cachorro fugiu por culpa de Conrad. Tudo parece estar perdido, mas o gato tem outra ideia. Ele se disfarça como hippie e então aparece diante de Larry pra pedir que ele preencha um abaixo-assinado. Pra se livrar do sujeito, Larry aceita e então o felino lhe entrega uma caneta enorme pra que ele possa assinar. Enquanto ele faz isso, o gato pega Nevins e corre com os irmãos pra longe dali. Ao perceber que foi enganado, o vilão corre atrás deles. O gato então os leva por uma porta secreta e eles chegam até uma festa no subsolo, onde todos usam cartolas idênticas a do gato. Momentos depois, Larry também aparece na festa e continua a perseguir o grupo. Ao vê-lo, o gato cai no chão assustado e derruba sua cartola. Ele consegue recuperá-la e então leva os dois garotos e o cachorrinho pra fora da festa. De volta às ruas da cidade, os três conseguem despistar Larry e Conrad retira o cadeado da coleira de Nevins. A situação parece estar resolvida, só que o gato percebe que a cartola que pegou na festa não é sua. Sem ela, ele se torna um gato comum e sem poderes mágicos. E o pior é que enquanto fugiam, Larry volta pra imobiliária e convence Joan a voltar com ele pra ver a bagunça que seus filhos fizeram. Diante dessa situação complicada, Conrad enfim entende que tudo isso aconteceu por ele ser desobediente para sua mãe. Ironicamente, ele também percebe que dessa vez, fazer tudo ao contrário do que mandam pode ser a solução. Por causa disso, ele pede aos Coisas 1 e 2 que não os ajudem a sair desse problema e eles fazem exatamente o inverso. De repente, a dupla aparece em um carro conversível e então todos partem de volta pra casa, sem saber que a substância roxa se espalha cada vez mais pela casa. A corrida pra ver quem vai chegar em casa primeiro se inicia e Conrad pede que Coisa 1 e 2 não os ajudem a atrasar o carro de Larry e sua mãe. Obviamente, eles fazem o oposto disso e no caminho os dois se disfarçam de policiais e mandam John parar o carro. Graças a isso, os irmãos e o gato partem na frente pra chegar em casa. No entanto, Larry vê os dois no carro e então pega a moto dos Coisas e acelera pra poder alcançá-los. Os irmãos chegam primeiro, mas Larry aparece logo depois e os empurra pra dentro de casa. Pra surpresa de todos, o local está totalmente arrumado. De repente, Larry volta a espirrar, pois atrás dele aparece o gato de cartola. O demente se assusta ao vê-lo, mas ao tentar fugir, ele vai parar em outra realidade e cai em um enorme precipício. É revelado então que todo o interior da casa era só uma ilusão criada pela caixa, que abriu um portal para o mundo do gato de cartola. Com pouco tempo pra resolver tudo antes que sua mãe chegue, os três procuram a caixa pra fazer tudo voltar ao normal. Depois de seguirem por uma rampa, o trio encontra Babá, ainda em sono profundo, e a usam como barco pra descer por uma enorme cachoeira. Os três conseguem atravessá-la em alta velocidade e ao chegarem no fim do percurso encontram a caixa misteriosa. Entretanto, a sua abertura criou um poderoso tornado, que começa a destruir tudo ao redor. Mesmo assim, os irmãos correm pra fechá-la, só que Sally começa a ser puxada pelo tornado. Conrad consegue segurá-la, mas precisa das duas mãos pra poder colocar o cadeado. Ele então solta a mão da irmã, fecha a caixa, e quando o tornado desaparece, o garoto consegue pegar Sally antes que ela caísse no chão. Com a caixa fechada, os irmãos esperavam que tudo iria se resolver. Em vez disso, a casa é completamente destruída de dentro pra fora. Além disso, Larry aparece vivo, sendo despejado pelo encanamento da casa. Pra piorar, o gato diz que não pretende ajudá-los com a bagunça, e que só quer continuar a se divertir com eles. No entanto, os garotos ficam furiosos com ele, e o mandam ir embora, o que deixa o felino bem magoado, mas ele obedece a ordem deles. Depois disso, os irmãos percebem a encrenca em que se meteram, e como sua mãe vai ficar furiosa quando ver toda a bagunça. Mesmo assim, Sally diz que irá ajudar o irmão, e que juntos, eles vão assumir a responsabilidade por seus atos. De repente, o gato de cartola entra de novo na casa, mas dessa vez, traz um carro de limpeza completo. Ele revela que os irmãos obedeceram a principal cláusula do contrato assinado, pois finalmente aprenderam a trabalhar em equipe, e por consequência, o gato os ajudaria a deixar a casa limpa. Graças a isso, o bichano usa sua máquina de limpeza, e toda a casa é reconstruída. Com tudo limpo e organizado, o gato usa mais uma vez sua máquina de comportamento, e percebe que os irmãos se tornaram crianças bem comportadas. Conrad e Sally ficam muito felizes e agradecem ao gato pela ajuda, e por este dia ter sido tão divertido. O gato então se despede bem no momento em que Joan está prestes a chegar. Segundos depois, os garotos se preparam para receber a sua mãe, e ao entrar ela fica orgulhosa pelos seus filhos terem deixado a casa impecável. Logo em seguida, Larry aparece na porta, completamente sujo de meleca. O demente tenta convencer Joan de que o garoto bagunçou toda a casa, mas ela não acredita no homem e termina de vez o namoro com ele. Mais tarde, naquele mesmo dia, a festa finalmente acontece e o senhor Humberflube dá os parabéns a Joan por sua casa tão limpa e bem cuidada. No fim, tudo deu certo para ela e seus filhos, que em comemoração se divertem pulando no sofá. Depois disso, o gato de cartola se despede de todos e vai embora. Feliz pela sensação de que sua missão com aquela família foi cumprida. E aí galera, mas e vocês o que acharam dessa história? Gostariam que o gato bizarro da cartola fossem visitar vocês em casa? Deixem aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! E aí